E aí moçada, o mecânico tá pronto já, guardando as ferramentas. Graças a Deus, ó, montadinha aí. E agora nós vamos desmontar o acampamento. Já fechei a gaveta, né? Agora nós vamos desmontar o acampamento aí pra ir embora. A televisão funcionando, graças a Deus. É, gratidão a Deus por tudo, porque, que nem eu mostrei pra vocês, olha onde que a gente ficou, né? E agora nós vamos desmontar e ajeitar e vamos acelerar pra descarga. Vai, toma, põe, tá, não precisa, ó, vai. É, tá, não é? Vamos lá. Vamos lá. Não é bom? Não? Não. Onde está? Onde está? Graças a Deus, moçada Estamos saindo daqui Graças a Deus, graças ao pai Graças ao meu cunhado que veio trazer a peça pra nós E agora eu vou Vou dar sinal aqui pro pai Pra ele poder Pra ele poder sair com o caminhão dele E aí depois ele vem e dá sinal pra mim sair com o meu Pra os outros caminhão não Pegar o negócio aqui de alerta, meu Vem, vem Vem, vem Vai lá e o papai sair Vem, vem Vem. 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 Vem, vem Vem. Vem, vem Nossa, o cachimido vindo lá, ó Vamos lá, moçada Vamos lá, moçada Meu, o seu cachimido chegou pra ajudar no final, ó É, mas chegou, né, cachimido? É, então, cabeçou sem dentro do chão, tá bom, né? Não Não, por que você não veio antes pra rolar, né? Não, 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 não Pessoal, parou aí, hein, pra ajudar, graças a Deus, aí já caiu do ouvido, né? Mas Deus é muito bom, gente, é o lugar que nós paramos aí, ó Na beira da pista Mas olha aí, ó Quando eu falo que vale a pena a gente honrar esse Deus Mas é porque vale a pena de verdade mesmo, ó Tá vendo, hein? Agora vai, vai descargar, é o mais do pai Aí, ó, o seu cachimido mais o Márcio Eles também, ó Da pai e filha Eles também fazem de tudo na estrada Tudo que eles podem resolver sozinhos, eles resolvem Agradecer que eles pararam ali, né? Mas já tinha finalizado, mas que eu não era a intenção Bora que bora, moçada Vamos lá descarregar Que lá te dão adeus por tudo Beijo no coração, hein Vou lá trabalhar Aí, ó Tá quenou Tá Água do leite Essa feira é grande, hein Minhas irmãs estão aí Com a Mercedes e Benz do Ponta Grossa Pensa no evento Tem gente do mundo todo aqui Aí você chega lá no stand da Mercedes e fala que você veio conhecer o novo caminhão da Mercedes Nova tecnologia Né? Sem contar que eu acredito que esteja aí aquele caminhão monstro que eu mostrei pra vocês Não vi que lá no canal Ele é pra mineração, é 510 cavalos E é... É um monstro do caminhão É o primeiro fabricado no Brasil Naquele segmento Lançamento da Mercedes e Benz aí vai estar ali É isso aí Mas eu, mas o pai Vamos lá pra nossa descarga Que... Né? A Mercedes deu trabalho Atrasou o nosso... Diz que não é atraso, é livramento, né? Dos mares do menor Então vamos trabalhar Mas eu vou vir aqui na feira Não sei se amanhã ou se sábado Mas eu vou vir Né? Se eu não, não quer vir Caraca, é que tem que fazer marcha Senão não dá, né? Tchau Tchau Tchau